Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Semar Pedras Preciosas E hoje eu estou aqui dentro das pominas de Telflotone Para mostrar para vocês um pouco da feira internacional de pedras preciosas Que acontece todos os anos aqui na cidade de Telflotone E mostrar um pouquinho aqui para vocês Hoje eu vou estar mostrando aqui, tirei um tempo para mostrar para vocês aqui Um pouco aqui da banca onde a gente está trabalhando Depois eu quero mostrar toda feira, apresentar toda feira para vocês, tá bem? Você que não é inscrito no canal aí já inscreve Não esquece de deixar o seu like para fazer o canal crescer Para levar o canal para mais pessoas, tá bem? E aqui, já começa aqui com algumas peças Algumas corações, umas peças grandes só da Alita Uns quartzo rosa Uns quartzo rosa Uns pedras variadas aqui Aqui mais sodalita Tem também aqui uns Ametista Uns ovos aqui também, ó Uns cristais de ovos, de cristais Mais sodalita Quarto rosa Tem fumeio aqui também Mais corações aqui de quartzo verde Uns quartzos azuis aqui Aqui são as cacoxonitas Aqui são as famosas Super 7, Super 7 Super proteção Muita coisinha aqui na banca, olha Umas coisinhas relativamente baratas, né? Corações Corações de quartzo rosa Vários São pedras para fazer colares Olha só É furada, né? A pedra é furada Fazer o furo vazado aqui para estar fazendo os colares Aqui são mais corações Mais pedras briolês Cristais Aqui é o parto boiaba Também Bem variado também de cores Bem variado As pontas de cristais aqui Enrolados também Mais uns quartzo verde Coração São pedrinhas baratas também Corações de 3 reais Tá bom Por 3 reais por unidade 3,50 Aqui tem alguns cabelos Tem também hematóide Bastante hematóide aí Aqui são todos corações Muita coisa bonita aí Olha só Como esse amarelo Deixa o quartzo O cristal bem bonito Tem algumas dendritas também No meio Por aqui tem algumas dendritinhas Misturadas aqui no lote Aqui são as árvores também Pedras Aqui água marinha Aqui são algumas coleções de hematita Bem Algumas hematitas com o rutilo Hematita e rutilo Tem bastante coisa Muita coleção bonita aí E no decorrer da feira aí Eu vou estar mostrando pra vocês É muita coisa Então você que não é inscrito aí Já se inscreve no canal Tá bom Não esquece De ativar o sininho aí Pra você ficar por dentro Dos próximos vídeos aí Vou estar trazendo Algumas lives também Vou tirar um tempo aqui E estar trazendo conteúdo Pra vocês Olha só Tem muito vídeo Short aí Meus também Você pode entrar e assistir Algumas vídeo-aulas De lapidação Olha só Que pecinhas Lindas essas peças Eu achei até que Talvez 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 Não podia ser Esboço Que pedisse É o quartzo Rutilado Tem o quartzo Com a hematita E o rutilo Olha essa peça Aqui são mais coleções Aqui de rutilo Porém é o quartzo Né Com o rutilo Então as pecinhas Muito bonitas Aqui também As pecinhas Muito bacaninhas Muito lindas Aqui são pra lotes Tá Geralmente é vendida a lote Pra escolha É um preço Pra lote É Pra escolha É outro preço Tá bem Geralmente o pessoal Escolhe aí Os A cabeceira Né Então muda o valor Tá bem Pra você que as vezes Quer Trabalha E quer trabalhar No ramo Acontece muito isso Lote é um preço Pra escolha É outro preço Tá bom Geralmente você vai A pessoa chega aqui Escolhe as mais bonitas Vai fazer um lote Separado Então O preço Sobe um pouco Aí Tá bom pessoal É só Tem umas pecinhas Muito lindas Tem bastante coleção De rutilo Olha só Muita coisa linda Aqui de coleção Tá vendo Que são peças Pra coleção Um rutilo Vermelho Aqui Muita coisinha Bonita Pra coleção Pra quem gosta De colecionar Tá Muita coisinha Bonita Aqui no meio Olha só Tem algumas Topazes Imperiais Aqui também Tá Muita coisinha Agora olha Essas Piritas Olha só Que coisa linda Da natureza Olha só Que também Geralmente Peças pra coleção Tá bom pessoal Olha só Peças pra coleção Olha essa daqui Que peça linda Essa peça Olha Que coisa rara Raridade Difícil de encontrar Tá aí Algumas turquesas Aqui Alguns olhos de tigre As pedrinhas da lua Olha só Tem aqui também Algumas labradoritas Olha só Os labradoritas Também eu acho Uma peça Muito bonita Uma pedra Muito bonita A turmalinha São cianitas Depois eu vou mostrar Depois eu vou mostrar A cianita Isso aqui Pra quem conhece Cianita Aquelas peças Grandes Cianita Isso aqui É aquela É tirada A parte cristalizada Da cianita Olha Então pedras A gente faz Praticamente De tudo De pedra Coleção Pedra lapidada Facetado Cabochão Tá bom As pedras do sol Muita coisinha Linda Aqui Olha só Quanta coisa Linda aqui Olha esses rubis Com estrela Tem mais Alguma cianita Aí também São facetadas Alguns colares De grafite Na verdade Só a montagem Aqui o cliente Que decide Se fura Se ele monta As garras Monta as pedras Na garra Ou então Passa o fio E faz O colar Que é a mesma Coisa Que é de rutilo Que a gente Vende separado Assim Os fios Mas é o cliente Que monta As peças Bom Geralmente O cliente Vem separar Alguma coisa Um pouco De cada Pedra Aí E monta Um Polar Ou Para os próprios Para o comércio Algumas dendritas Aqui também As dendritinhas Muito bonitinhas Também Olha só Bonita 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 Né É Etiópia Etiópia Linda Linda Top E a 60 dólares Claro Olha só Olha aí pessoal Que opalas Lindas Essas opalas Olha só Olha só Aqui são da São da Etiópia E tem um segredo Com essas pedras Aqui Que elas não podem Tomar muita Claridade Também não Tá Aqui é É pedra Da noite Tem que tomar Muito cuidado Com essas Com esse tipo De pedra Aqui São essas Na verdade Todopala Né Se não souber Usar Aí Compre uma pedra Num preço Até assim Alto Tem que saber Cuidar Tá bom Muito cuidado Ao você adquirir Aí opalas Saber direitinho Como cuidar Delas Tá bom Aqui são Alguns Fios De Igual Aqueles Que eu mostrei De grafite E rutilo Porém Aqui é ametiça Tá vendo Pedras roladas Que são topazes Mesma coisa Que é vendido O peso Do fio Pro cliente Montar A sua peça Tá bom As opalas Aqui ó Sessenta dólares Aqui ó Olha só O quilate Tá bom Uma grama Cinco quilates Tá bom Pra você ter uma ideia Uma grama Cinco quilates A sessenta dólares Trezentos dólares Uma grama Só pra vocês Terem ideia Aqui são Algumas melancias Turmalina Que são Pedras de cinco dólares Tá Eu tô apresentando Alguma coisa aqui Pra vocês Pra vocês ficarem Por dentro aí Quem não conhece Quem Quem quer aprender Tá bom Alguma coisa aí Quem quer entrar no ramo Quem tem curiosidade Algumas pecinhas Muito bonitas Aqui ó Vem a top Extra Bastante coisa aí Olha só São mais colares Também são os fios Quarto sul rosa Aqui é a ametista No quarto sul verde Ah e aqui são as Olho de tigre né Olho de boi São algumas peças aqui Que a nossa amiga Nossa amiga aqui Alícia Colocou aqui Pra venda também Tá bom Olha só Esse fio aqui De turmalina Turmalina É top Também Muito lindo Olha só São ágatas Tá bem As drosinhas de ametista As drosinhas de ametista Vou mostrar aí também Mais algumas árvores aqui Que Narayana faz Depois eu vou mostrar Pra vocês aí Algumas outras pedras aí Que eu queria mostrar Também Olha só Essas pedras Que interessante Que lindas São essas Pink Fire Olha Tá difícil Com a luz Mas olha É a Pink Fire Tá vendo A luz Não favorece Tanto As pedras Olha só Mais Pink Fire Parece que a luz Ele vai ficar fraca Descarregando É filha Pois é Olha só Olha esse Pink Fire Vou tentar pegar aqui Bem aqui Pra mostrar pra vocês Aqui Olha só É coisa rara também Coisa top Alguns topazes Aqui também Cabochão Baftof Uns facetados Com Algumas agulhas Olha Muita coisa linda Aqui Já chamar atenção Pra você Que não é inscrito Se você está gostando Do vídeo Já curte Inscreve aí No canal São quatro dias De feira Eu vou mostrar Muita coisa Ainda vou apresentar A feira aqui Pra vocês Bom É só Alguns grafites Umas cabacinhas De grafite Tá E pra quem Preferir furar Aqui em cima Ou na lateral Tá bom Pra fazer Brinco Fazer Fazer Pingentes Algumas brasiolitas Ametista verde Mais rutilos Algumas estrelinhas De rutilo Algumas pedrinhas Da lua As facetadas É só Que cabochão Tá vendo a diferença Esse aqui São mais cristalizados Foram feitos Facetados Aqui as mais fechadas Com mais Inclusões Faz o cabochão Olha só Aqui são mais rutilos Facetados Olha os cabelos de rutilo Rutilo Tem bastante rutilo A gente trabalha Com muito rutilo Tá Alguns Quarto 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 Rosa Aqui também Aqui ali Briolé Dos dois lados Também pode fazer O furo Aqui Essas cabacinhas Olha Fazer o furo Ou faz Brinco Ou faz Pingente Aqui são Quarto Quarto Rosas Também Facetado Mais Quarto Rosas Gotinhas Tá vendo Aqui são Cabacinho Aqui são as gotinhas Briolé Dos dois lados Mais rutilo Lapidação Espelhado Aqui também Ó É só Aqui é a lapidação Espelhada Lapidação Mais aberta Tá vendo Tá vendo É uma diferença Olha a diferença Dessa lapidação Tá vendo Tem as facetas E essa daqui Já é mais Uma Facetas Facetas Grandes Facetões É diferente Um citrino Também Olha essa peça Mais alguns Espelhados São rutilos Cabelos Cabelos Mais alguns Grafites Aqui Eu vou mostrar Pra vocês Aqui Essas árvores Também Que ficaram Muito lindas Também São fabricações Da gente Aqui É só Pra vocês Terem ideia Do tamanho Essa daqui É esmeralda Tá Olha Esmeralda Esbribinha De esmeralda Tá bem E aqui E aqui São aquelas Granadas De granada Também Nesse tamanho O pé De granada Tá bom Tem essas Vaselhinhas Aqui Também Coisinha Tem todo Tipinho De pedra Aqui Aparelinho De pedra De pedra Coisas Muito lindas Também Essas árvores Menores Aqui Também Também De pedra Aqui No fundo Beleza Beleza São mais Umas árvores Maiores Também É de Esmeralda Olha São maiores Olha o tamanho Desce Que também É granada Tem um metro Mais ou menos De tamanho Que são outras Também Que tá Bastante Pedras Aí Variadas Tá bom Pézinho De turmalina Negra Olha Aqui A turmalina Negra Essa daqui Ficou linda Demais Essa pedra Aqui Olha só O movimento É Já Coloquei Eu Parar De Postal Não Quero Comer Nada Legra Descob Guarda Pra Espírito Rio Do orders slá Amã Jesus Pedra Ap Ass Hum Sold As you